Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal pra você, que assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Vem pra cá, vem aprender tudo a respeito do seu mapa astral comigo. Meu nome é Rebeca Fidelis e eu tô te esperando, hein? Um beijo enorme pra vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho